Uma jiboia foi encontrada dentro de um depósito de uma casa na zona rural de Guaxupé, no sul de Minas. Olha o tamanho da cobra aí, gente. Esquer, segundo os bombeiros, a cobra, que não é venenosa, tem a mordida muito forte, pode causar ferimentos graves. O animal foi capturado pelos militares com o uso de uma ferramenta específica e solto numa mata. Agora, os bombeiros orientam que sempre que alguém encontrar animais peçonhentos ou de espécies selvagens, mantenha a distância e chame os militares.